Música Foi criado o Comitê de Arte e Cultura da Universidade Federal da Paraíba. O objetivo é pensar a política cultural dentro da instituição. No dia 9 de maio, foi realizada uma reunião onde foram discutidas e apresentadas ações para o comitê. Lucas Macieira, para o FPB Acontece. Música Música